A gente está ao vivo aqui da Alerje. Eu já voltei ao trabalho aqui na Assembleia Legislativa do Rio. Hoje é um dia de votação intensa aqui na Assembleia Legislativa, porque a gente de alguma maneira voltou a enfrentar o governo no pacote de maldades contra o servidor público. O governo PMDB faliu o Rio de Janeiro e eu voltei para a Assembleia. Enfim, não tinha deixado de trabalhar, mas essa semana uma votação intensa, projetos importantes. Enfim, eu junto com a bancada do PSOL, que tenho muito orgulho de participar, estou aqui na Assembleia Legislativa desde o seu trabalhando. Mas vim aqui para agradecer a vocês por todos esses momentos que nós vivemos juntos nessa campanha eleitoral que foi tão forte, tão marcante, tão extraordinária. E como eu disse na Sinelândia, a gente sai vitorioso, a gente sai bastante vitorioso, porque o nosso sonho não cabe na urna. A gente queria muito ter ganho a eleição. Era muito importante a gente ganhar essa eleição, porque era importante para o Rio de Janeiro ter uma outra perspectiva de democracia, de participação, de vida mais dinâmica nos bairros, de alguns enfrentamentos importantes de políticas públicas que a gente carece tanto. Mas a gente teve uma vitória simbólica, uma vitória na maneira de fazer política, de reafirmar um projeto de esquerda. Importante alguns números. Nós tivemos 1.163.428 votos. Então é um negócio muito forte. Do primeiro turno para o segundo turno, nós dobramos a votação da gente. Então é um sinal que a gente ampliou sim, que a gente sai de um primeiro turno com 11 segundos de tempo de televisão. A gente derrota forças poderosas, principalmente o PMDB, a máquina do PMDB, que tinha o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. A gente com 11 segundos apenas, mas com muita militância, com programa, com muita clareza e leveza, uma outra maneira de fazer política, a gente vai para o segundo turno. No segundo turno, muita gente dizia que talvez a gente não quisesse ganhar a eleição. Não pairou dúvida, não ficou dúvida. A gente foi para cima do Crivella, a gente enfrentou, a gente apresentou um programa, a gente disse o tempo inteiro o que a gente achava dele, que tipo de política ele estava fazendo, e a gente consegue dobrar a votação da gente do primeiro para o segundo turno. Não foi suficiente para a vitória. A gente sabia qual era a força política que a gente estava enfrentando do lado de lá, a Universal, a Record e outros instrumentos. Mas a gente vai para a praça pública, a gente enche de gente, a gente faz um programa belíssimo, e uma campanha que entra para a história do Rio de Janeiro como uma das mais bonitas. O que nós vivemos juntos na Cinelândia, no último dia, no domingo, já não tendo ganho a eleição, e aquela Cinelândia lotada de gente, aquela Cinelândia lotada de cores, jogo lotado de sons, e as pessoas com a clareza de que ali começava muita coisa, não terminava. Começava a possibilidade de um projeto de cidade, de um projeto de país, de um projeto de esquerda, que aprende a se refazer. Eu não tenho a menor dúvida que a maior crise que a esquerda está vivendo desde o tempo da ditadura militar, ditadura civil-militar, uma crise muito profunda que nós estamos vivendo. E não adianta também demonizar o PT, ou dizer que a culpa é do partido ABC. Existe o fim de um ciclo, existem responsabilidades do PT, de tantos que têm que ser assumidas, autocríticas que precisam ser feitas, mas o pessoal, enfim, o projeto que nasce aqui, tem que ter um caminho próprio. Não tem que tentar ser alguma outra coisa que deu certo ou que não deu certo. Eu acho que a gente tem um caminho para construir uma nova forma de fazer política que o Rio de Janeiro dá sinal de que é possível fazer. A gente teve uma colaboração e uma construção coletiva muito grande. Do programa, com mais de 5 mil pessoas participando, e há um programa de cidade, há um projeto de cidade amplamente debatido, até o financiamento dessa campanha, a quem eu também queria agradecer muitíssimo. Nós arrecadamos 1 milhão 821 mil reais, que bancou a campanha, a gente sai sem nenhuma dívida, ao contrário do outro lado. 14 mil pessoas doaram, financiaram essa campanha. A maior doação da história do Brasil, de qualquer campanha de financiamento coletivo. Então isso é muito bacana. Gente do Brasil inteiro doou. Gente que não nos conhece, nunca nos encontrou, mas entende que aqui nasce um novo projeto, uma nova maneira de fazer política, e isso é muito importante para a democracia brasileira. E aí, por fim, eu queria agradecer não só a cada eleitor, mas a cada militante, a cada núcleo, a cada um que se mobilizou, que doou seu tempo, a cada jovem, a cada idoso, a cada servidor público, a cada bairro, a cada pessoa que se organizou no seu bairro. Muito obrigado por tudo. foi muito importante para a gente, foi muito importante para o Rio de Janeiro. Muita coisa está nascendo agora. Eu tenho andado na rua e tenho encontrado as pessoas com adesivo hoje. E isso me emocionou bastante. Eu andei pelo centro do Rio aqui e muita gente com adesivo vindo falar. Ninguém com discurso de derrota. Muito pelo contrário. A ideia de que vencemos, foi importante, parabéns, não desiste. Não sou eu que tenho que desistir. Nenhum de nós tem que desistir. Isso não é um projeto individual, particular. Tem muita coisa em jogo. Eu acho que a gente tem que entrar, sim, na Zona Oeste. A gente tem que chamar os evangélicos para conversar. A gente tem que olhar o mapa eleitoral, saber onde nós erramos, fazer autocrítica, pensar nas nossas limitações. Eu acho que tem muitos desafios pela frente. Não para pensar em uma próxima eleição, não para pensar em 2018, mas para pensar na mudança efetiva da cidade. Estou muito feliz com o resultado da Câmara dos Vereadores. A gente elege seis excelentes vereadores. Vai ser fundamental para a cidade que esses vereadores possam atuar junto com a gente em cada núcleo, em cada bairro, pensando como essa cidade pode reexistir. Não é uma resistência. Perdão, não é uma resistência. A gente não quer manter o que já se foi. A gente quer reexistir. A gente quer ressignificar esse encontro com a política, esse encontro com tanta gente boa que a gente, enfim, de alguma maneira reuniu nessa campanha eleitoral. O meu adversário cometeu algo muito grave quando ele, de alguma maneira, alimentou o senso comum contra, por exemplo, o debate sobre os direitos humanos. Quando ele tenta colar no setor mais pobre da sociedade que defender direitos humanos é defender bandido, defender o crime. Isso, de alguma maneira, colou em muitos setores da sociedade. Ele promoveu ali um desserviço à democracia brasileira. Porque ele, no fundo, sabe que nós não defendemos a violência. Ele sabe que nós não defendemos nenhuma ação criminosa. Ele sabe perfeitamente disso. Mas quando ele tenta colar essa imagem através de uma mentira, ele não tenta só nos derrotar. Ele, de alguma maneira, contribui para consolidar um senso comum, para consolidar, junto àqueles que mais precisam da defesa dos direitos humanos, porque é quem tem mais próximo de uma violação de direitos humanos acontecer, ele tenta colar nessas pessoas a ideia de que direitos humanos não é algo bom para a sociedade, não é algo bom para ele. É muito grave fazer isso. É muito grave fazer política assim. E eu acho que um grande desafio para a esquerda é dizer o seguinte, nós sim representamos um projeto de democracia, nós sim representamos um projeto de país, de cidade, nós sim representamos a defesa dos direitos humanos, porque isso é defender a lei, isso é defender fundamentalmente os mais pobres que mais têm os seus direitos violados. Eu acho que a gente tem que aprender a fazer esse debate. Não é verdade que a nossa campanha teve uma boa votação dos setores ricos da cidade e não teve uma boa votação dos setores pobres. Nós fomos muito bem votados na Zona Norte do Rio de Janeiro, o que é muito importante. Nós dividimos os setores importantes da Zona Norte e não fomos bem votados na Zona Norte. É um desafio que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que pensar o que fazer, mas pensar fundamentos junto com quem mora na Zona Norte, com quem se organiza na Zona Norte, como a gente faz isso. Ouvir mais do que falar. Pensar junto com quem hoje está na Zona Norte, como a gente reverte esse quadro. Não é só por causa das milícias, tem outras limitações, mas tem outro elemento importante nessa história. muitos setores populares não votaram na gente não é porque nos desconhece, não é porque o projeto do Crivella representava mais, é porque muitas vezes não aceita, não gosta, não se identifica com uma política de direitos humanos, que é uma política que defende fundamentalmente a eles. Como se faz isso, então? A luta política é sim pedagógica, a luta política é sim por construção de hegemonia. A gente precisa olhar para essa campanha belíssima que a gente fez e entendê-la. Ver toda a riqueza, toda a coisa boa que nos emocionou e ver também o que nós deixamos de fazer para que a gente possa prosseguir, para que a gente possa ampliar essa luta. Mas hoje é um dia de agradecimento, a vida está retomada, as lutas estão retomadas, reorganizadas, muita coisa boa acontecendo pelo país, muita gente lutando, muita gente boa fazendo coisa boa. Muito obrigado a cada uma, muito obrigado a cada um, que a gente possa refletir muito nas nossas alegrias, nas nossas lágrimas, mas que a gente possa continuar se encontrando. ainda esse ano, reorganizando a vida, a luta, a esperança e as utopias. Muito obrigado por tudo, foi muito bom conviver com vocês, encontrar vocês em cada lugar, em cada espaço, em cada canto, em cada jingle, em cada praça, enfim, em cada sorriso. Obrigado por tudo, um beijo grande a todas e todos.